Em estúdio, para analisar os temas do dia, está, como sempre, Salvador na obra da Veiga. Salvador, bom dia. Começando por esta primeira análise, esta, eu diria, metade deste mês de setembro para a Praça Portuguesa e, naturalmente, para as praças europeias, a verdade é que está a ser um setembro bastante positivo, depois de um verão que se esperava que fosse muito quente nos mercados e que acabou por não ser. Exato. Primeiro que tudo, as medidas anunciadas pelo Banco Central Europeu acabaram por ajudar nesta performance que o PSI 20 e os restantes mercados europeus e norte-americanos acabam por ter durante o mês de setembro. Depois, também, com a intervenção da Reserva Federal Americana ao anunciar o seu programa, mais um programa de estímulo, o Quantity Vising 3, a um ritmo de 85 milhões de dólares de compras de ativos por mês, acaba por, também, influenciar bastante esta performance. Alguns dos títulos também já estavam, de certa forma, depreciados o bastante, que pudessem haver aqui algum tipo de ressalto, ou, portanto, umas semanas positivas para estes mesmos mercados. Temos o BPI a disparar 49%, o BPI, exatamente, o BPI, no espaço de 4, 5 semanas, penso eu, desde os seus mínimos, já subiu mais de 100%, portanto, só no mês de setembro, já leva mais de 50% de valorização. O BES segue mais ou menos o mesmo caminho, obviamente, com uma valorização não tão forte quanto o BPI, e, depois, o BCP continua, esse não consegue descolar, também está, agora, no meio do processo do aumento de capital, e veremos como se irá comportar a partir daqui. E a verdade é que hoje estava a cair, há momentos, quase 5%. Sim, é normal que, agora, durante o processo do aumento de capitalização, existe muitas arbitragens a ocorrer entre os direitos e o valor das ações, portanto, esta volatilidade é normal, mas, após este processo estar concluído, pode haver aqui uma maior estabilidade por parte do banco, e veremos se consegue acompanhar o ritmo do BPI e também do Banco Espírito Santo. Como é que fica o resto do ano, Salvador? O resto do ano, a acreditar, já tinha referido aqui sobre um fenómeno que costuma acontecer em anos de lições americanas, e acreditar que esse dado estatístico se volta a repetir, e que até agora tem sido bastante igual ao que costuma ser em anos passados, é acreditar que o ano acaba por fechar em Fortalta. Pelo menos é essa a expectativa, com base nesses dados, que, sobretudo, a praça norte-americana, e que acaba por influenciar os restantes mercados, que acaba por ter uma performance bastante boa agora para o último trimestre. A verdade é que tanto o Dow Jones como o S&P 500 têm ganhos em setembro, cerca de 4%, acaba por ser também um balanço bastante positivo. Exato, e 2012, aquilo que se esperava que era, ou que a maioria dos analistas poderiam esperar? Uma repetição de 2011. Uma repetição de 2011, durante o verão, a verdade é que o verão até foi uma performance bastante positiva, e 2012 também, para o ano inteiro, esperava-se que fosse um ano de receios, de medos, e a verdade é que o S&P 500 já leva mais de, ou muito próximo disso, de 20% de valorização. Portanto, estamos efetivamente em bull market, costuma-se dizer que em bull market os mercados sobem montanhas de preocupação. Isto para traduzir à letra a expressão em inglês, e acaba por ser isso mesmo. Temos muitos receios, mas os mercados parecem ignorar esses medos dos investidores. Como é que se justifica, Salvador, esta subida meteórica das ações da Apple? Em 2011, em julho de 2011, valiam, e nessa altura geram um valor elevadíssimo, 400 dólares cada título. Pouco mais de um ano depois estão a tocar nos 700 dólares, e há previsões, preços-alvo, que chegam aos 1.000 dólares por ação. Até não me surpreenderia valores acima dos 1.000 dólares. É sustentável que a Apple continue com esta tendência de crescimento tão acentuada nos próximos meses, anos? A verdade é que a Apple, face aos lucros que apresenta, nem está a cara. Portanto, está a negociar a um rácio de lucros, a preço-lucros, sensivelmente na casa dos 13, 14, o que é um valor normal, mas não é normal, sobretudo, se está depreciada face à taxa de crescimento que apresenta de lucros trimestre após trimestre, ano após ano. É impressionante ver uma empresa do tamanho da Apple, com uma capitalização de 650 mil milhões de dólares, e com o nível de maturidade que já dispõe, conseguir apresentar lucros, ou melhoria dos lucros, na casa dos 70% a 80% trimestre após trimestre. Isso é o que é mais impressionante, sobretudo quando ainda nem atacaram o mercado com maior potencial. Começaram a fazê-lo no último trimestre, mas não ainda com o maior operador daquele país, estou a falar, neste caso, da China, e que neste trimestre já, portanto, a China Mobile já possui o iPhone no seu portfólio para os seus clientes, e deveríamos ver aqui uma ascensão meteórica nas vendas do iPhone, iPhone 4, e agora com o lançamento do novo iPhone 5, na China, e que isso pode ter um impacto bastante significativo. O que causa mais receio aos investidores, e é isso que me quer parecer que é a razão porque as ações não estão tão valorizadas quanto outras tecnológicas, a nível de raça e lucro, preço-lucro, talvez derive do facto de os lucros estarem muito dependentes de um só produto. Neste caso, o iPhone, que se estima, apesar disso não ser revelado oficialmente pela Apple, que o iPhone, apesar de representar 50% das receitas, representa à volta dos 70%, 75% dos lucros, neste caso. Portanto, acaba por ser, talvez, o receio se o iPhone, quando o iPhone não tiver sucesso, ou se a Apple se deixar ficar para trás, o que poderá acontecer aos lucros da empresa? A verdade é que o JP Morgan, se não estou em erro, fez uma análise na última semana antes do lançamento do iPhone 5, na passada quinta-feira, em que dizia que as vendas só neste último trimestre do ano vão corresponder a meio ponto, vão contribuir com meio ponto para o PIB norte-americano. Sim, são números que impressionam devido aos montantes e à capacidade que a Apple tem de gerar lucros, que efetivamente é isso que, no fundo, acaba por ter uma grande performance na empresa nos últimos anos e que não subiu, afinal, tanto quanto isso face aos lucros que apresenta. Temos muitas outras empresas que os lucros estão a decrescer e apresentam a performance bastante melhores, como é o caso da Amazon, que não consegue gerar lucros ou com muita dificuldade atualmente, e que o preço das ações estão bastante elevados. Mas também temos casos de gigantes, como, por exemplo, a segunda maior cotada, cotada em termos de segunda maior tecnológica em termos de capitalização, a Microsoft, que em 1999 chegou a valer 619 mil milhões e que agora está na casa dos 261 mil milhões. E é esse o receio do outro grupo de analistas que acredita que esta tendência altista vai acabar. Mas quando a Microsoft atingiu esse valor, estávamos no meio da bolha tecnológica. Aí os rácios de preço-lucros das ações atingiram valores absurdos, historicamente absurdos. Ou seja, estavam a cotar, no caso da Microsoft em concreto, não me recordo qual seria o valor, mas esteve com o rácio a nível do mercado do SP500 acima dos 60 e é um valor bastante elevado. Significa isto que, a nível de yield, cerca de 1,5% do mercado estava a cotar com uma yield de 1,5%. E é normal, então, que no pico de uma bolha tecnológica, onde os preços estavam amplamente sobrevalorizados, que essa performance na década seguinte acaba por apresentar valores muito mais reduzidos, nomeadamente, dado que a Microsoft na altura não pagava dividendos e essa própria distribuição de dividendos acaba por ter um impacto na capitalização bolsista. Coisa que a Apple não está sobrevalorizada e ainda tem a avaliar pela performance recente bastante potencial no que toca aos seus lucros e às suas vendas. Posso entender pelas tuas palavras que também acreditas que vai continuar a subir? Ou que as ações vão continuar a subir? A nível da análise fundamental, sim. A performance não está cara. Agora, os mercados são sempre soberanos e não implica que possa haver uma tendência de baixa. Mas fica sempre muito difícil da Apple ser uma empresa que, mesmo num mercado de baixa, acabe por apresentar performances muito negativas. Até porque, com o capital que a empresa tem disponível em balanço, se ela caísse de 40% ou 30% no meio de um ciclo de baixa, poderia comprar-se a si mesma, praticamente. O que acabaria por tornar a empresa privada e tirá-la dos mercados. E só isso acaba por, de certa forma, salvaguardar a empresa um pouco de performances mais negativas. E por falar em compras, temos mais um banco, mais um gigante chinês, que, tudo indica, está às compras na Europa e poderá virar-se para um banco em inglês, alemão ou francês. Esta é a tendência? Europa em crise, a China com capital disponível a comprar? Sim, cada vez mais. A própria estrutura como está neste momento, o mercado da ASO é isso mesmo. Que a China comece a ter cada vez mais um nível de vida europeu e a Europa derivada das suas políticas de, não diria de austriado, mas mais de muitos subsídios e de muitas ajudas sociais e que não conseguem financiar essas mesmas medidas do grande Estado social e que é preciso cortar em alguns excessos, acabo por apresentar estas situações. A China, neste momento, continua com um crescimento económico bastante elevado e agora os bancos, ao verem preços de saldo no continente europeu, obviamente terão aqui uma oportunidade de delinhar estratégias de investimento, sobretudo dado que as empresas chinesas queixam-se muito de que não têm o apoio dos bancos chineses na sua internacionalização e, por isso mesmo, neste caso, o banco, o CCB, acaba por ter como objetivo a sua maior internacionalização para apoiar as empresas chinesas. Parece que o Royal Bank of Scotland ou o Commerce Bank são candidatos naturais, uma vez que o banco, o Construction China, China Bank of Construction, acho que é assim a sigla, se não estou em erro, pretende comprar bancos que sejam parcialmente, que tenham sido parcialmente nacionalizados, poderão ser estes sérios candidatos. Sim, o Fortis também, inclusivamente, o Commerce Bank, poderão ser alvos. Os representantes do banco disseram que o stake mínimo que estariam dispostos a comprar seria sempre ou 30%, 50% ou até mais elevado, têm à disposição 15 mil milhões de dólares para financiar essa mesma compra e são alvos naturais para o banco chinês, bancos que sejam em países fortes, que não estejam dependentes de uma só economia doméstica, portanto, isso naturalmente retira qualquer potencial a um banco português, até pela própria dimensão, a própria dimensão dos bancos portugueses para um banco chinês neste momento não parece muito atrativa, mas também há aqui algumas salvaguardas por parte do governo chinês em que diz para tomarem precauções dado que os preços podem ser reduzidos, mas que a crise europeia ainda não parece estar com resolução à vista. E, de certa forma, a nível de investimentos chineses nos últimos meses temos visto que não tem havido grandes movimentações. estão a aguardar também para perceber um pouco o que se passa no continente europeu. Até o próprio chegava-se a falar que até o próprio governo tinha alertado os seus próprios bancos para não fazerem transações cambiais com bancos europeus devido ao risco de contraparte. Portanto, temos aqui um forte receio por parte dos bancos, apesar dos bancos europeus estarem com preços muito depreciados, essa depreciação tem uma causa e, por isso, o governo chinês alerta para terem precaução. Salvador, muito obrigado pela tua análise. Salvador, nobre da Veiga, analista da XTV, com os destaques desta primeira sessão da semana.